Fim de jogo pelo Campeonato Brasileiro América 2 Corinthians 0 É, bastou dois jogos que o time ruim voltou, né? É incrível o Corinthians jogando fora de casa. Enfim, vamos tentar falar um pouquinho do que foi esse jogo do Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. É, mas antes, né? Queria falar por mim. Mano, é incrível. O jogo do Corinthians começou dando sono e terminou dando dor de cabeça. Primeiro, né? Nitidamente você via um time do Corinthians, principalmente aquele primeiro tempo, aquele jogo de dar sono, né? Tipo assim, mano, por que eu tô assistindo esse jogo, né? Com um total cara ali de que ia dar zero a zero e tudo mais, né? E aí eu lembrei que hoje, durante um dia, eu andei o dia todo praticamente, né? Mó correria e cheguei cansada. Aí eu cheguei, já era tarde. Aí eu fui tomar um banho. Aí bateu aquele soninho, sabe? Que vontade de dormir. Aí eu falei assim, não, mas tem jogo do Corinthians, né? A gente tem que assistir jogo do Corinthians. E aí, no momento que eu tava assistindo o jogo, o primeiro tempo, principalmente aquela... Meu Deus do céu, como eu podia estar dormindo? Como eu podia estar dormindo? Enfim, cara. Falando do jogo em si, a escalação me surpreendeu, né? Porque eu imaginei que o Vanderlei Luxemburgo, depois do jogo que foi contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, onde o time claramente correu atrás do resultado, né? Então foi um time que foi mais agressivo, que tinha que buscar o resultado, que teve uma intensidade maior. Eu imaginei que seria um time reserva nesse jogo contra o América, visando o jogo da Libertadores quarta... Quarta? Acho que é quarta, né? Quarta ou terça? Ah, agora eu não lembro. Enfim, contra o Independiente Del Valle. Então eu imaginei que o Corinthians viria com o time reserva, só que não, né? O Luxemburgo veio praticamente com o time titular. A única diferença ali foram três peças, né? No caso, o Renato Augusto, que tá voltando de lesão, não iniciou a partida nesse jogo. O caso do Gil também, né? Só que o Gil estava suspenso. E aí, o Matheus Bidu também, que não entrou e entrou o Fábio Santos. Eu imaginei também, né? Que devido à ausência do Gil por suspensão, eu imaginei que o Vanderlei Luxemburgo colocaria o time num sistema de quatro, né? Mas não, ele colocou novamente, né? Ele foi no 3-5-2 ali. Só que aí foi com o Murilo, o Caetano e o Bruno Mendes, né? Essas foram os três zagueiros ali que iniciou a partida. Só que aí, como você imagina, cara, o que favorece nesse sistema, né? De três zagueiros ali, o quê? A gente ter alas, né? Que no caso é o Fagner. Só que aí, do outro lado, o Fábio Santos de ala. Meu Deus do céu, o Fábio Santos, ele não consegue nem jogar mais como lateral normal ali defensivamente. Não, mas vamos colocar o Fábio Santos de ala, né? E aí, eu acho que sim, é um erro do Luxemburgo. E também, cara, nesse jogo, acho que especificamente dá pra colocar a culpa não só no treinador, acho que no geral também, né? Eu acho que se ele teve méritos contra o Atlético Mineiro nesse jogo aí, eu acho que foi todo mundo mal. Todo mundo mal mesmo, cara. Até o Renato Augusto que entra mal no jogo, né? Enfim, o primeiro tempo, aquele jogo 0x0, aí você imagina que vai ser assim o jogo todo. O América, o Corinthians teve umas duas oportunidades, assim, né? Que levou a algum perigo, mas nada também, meu Deus do céu, né? O América, eu particularmente achei que o América teve mais oportunidades de gol, mas foram, a maioria foram chutinhos fracos pro gol e tudo mais. Isso no primeiro tempo. Aí volta no segundo tempo, né? Continua aquela mesma e parece que vai ser um jogo morno e tal. Ninguém jogando nada. Ô, Maicon e Fausto Vera. Gente, o que que tá acontecendo com o Fausto Vera, cara? O Maicon e o Fausto Vera só toca pra trás. Meu Deus do céu, aí quando o Fausto tenta fazer um lançamento, ele, tipo, coloca tanta força na bola, mano, que a bola vai pra fora o tempo todo. Já não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira vez. Tá ficando repetitivo isso do Fausto Vera, né? E o Maicon também, cara. A gente ter um time que a gente jogar com o Fábio Santos de titular é um a menos e com o Maicon é outro jogador a menos. Ah, gente, não é ranço não, mas o Maicon não dá, cara, não dá. Ele foi o único, na minha opinião, um dos únicos, né, ali, que distoou naquele time contra o Atlético Mineiro, que tava muito abaixo. Só que como o restante do jogador estava bem, né? Não mostrou tanta deficiência assim do Maicon. Mas quando o time não joga nada, olha aí o Maicon. Ele consegue ser pior do que ele já é. Meu Deus, cara, o Maicon... Oh, Jesus, cara, Jesus. E aí... Cara, o Caetano, né? Que dizer do Caetano? Coitado, né? Coitado, moleque, voltando de lesão ali. Aí ele vai e faz um pênalti. Pra mim foi pênalti, tá? Porque nitidamente a bola bate na mão dele. Não importa se teve intenção ou não. Se fosse o contrário e não dessem pênalti, eu estaria reclamando. Então, a princípio, no primeiro momento, eu pensei que pudesse ter batido na canela dele ali, né? E depois subido, batido na mão. Mas na hora que mostrou a repetição das câmeras ali, né? Que o Daronco foi no VAR. Aí bate direto na mão dele. Então, pra mim, pênalti, sim. Aí deram o pênalti. O América foi lá, fez gol. O Cássio acertou o canto. O Danilo, a verdade... Eu sabia que o Danilo, a verdade, ia estar naquele canto. Mas cobrou muito bem, né? Quando a bola vai na bochecha ali das redes, né? Não adianta do gol ali, não adianta ir gol. E aí, né, cara? Isso, o Renato Augusto já tinha entrado, né? Entrou o Renato Augusto e entrou o Juliano. Aí vocês pensam comigo. Como que fica um time com o Juliano, o Maicon e o Fábio Santos? Se no início tava dando, né? Como eu falei assim, se no início tava dando sono, começou a dar dor de cabeça. Porque a gente tem o Juliano que não faz bosta nenhuma. A gente tem o Fábio Santos que não faz bosta nenhuma. A gente tem o Maicon que não faz merda nenhuma, né? E só pra também ser justa aqui. No momento do segundo gol do América, quem errou o passe ali foi o Renato Augusto. Dói dizer isso? Dói, mas é a realidade. Foi o Renato Augusto que errou o passe ali. Aí errou o passe, deu pro jogador do América. Os caras foram lá e fizeram o segundo gol ali que... Matou o jogo, né? Não, mas aí o que você pensa? Não, matou o jogo, né? E aí, o que vai acontecer? E aí, o Corinthians tem a oportunidade. O Luxemburgo vai e coloca o Pedro, né? Finalmente coloca o Pedro pra jogar. Porque eu não entendo porque o Pedro fica fora de alguns jogos aí. Como que o Romero passa a ser a primeira opção no lugar do Pedro. Mas aí, beleza. Dessa vez ele optou pelo Pedro, graças a Deus. Colocou o moleque, entrou bem. Acho que foi o que entrou bem ali mesmo. Sofreu um pênalti também. Acho que foi pênalti ali, porque ele de fato sofreu. E aí, quem que vai bater o pênalti? O Fábio Santos. E aí, pode parecer hipocrisia da minha parte, né? Porque quarta-feira o Fábio Santos foi lá e cobrou o pênalti e acertou o gol. Mas, querendo ou não, se vocês analisarem aí as últimas cobranças do Fábio Santos, né? Ele era aquele jogador que basicamente nunca errava cobranças de pênaltis, né? Tipo, se não me engano, ele ficou numa sequência de 17 cobranças de pênaltis sem perder um, né? Sem perder uma cobrança. Só que aí, depois, ele começou a errar pênaltis. Você lembra? Contra o Independiente Del Valle. Contra quem mais? Contra o Ituano, se não me engano. O Fábio Santos perdeu também. E agora, novamente, o Fábio Santos vai lá e perde o pênalti. Mano, que... Ou seja, o Fábio Santos, né? Que se alguém pensa que o Fábio Santos... Ah, mas, né? Por que o Corinthians renovou com o Fábio Santos? Ele ainda serve pra cobrar pênaltis. Serve, né? Será que o salário do Fábio Santos serve só pra gente ter um jogador que cobra pênalti? Que hoje em dia já nem... Eu acho que já tem que jogar essa responsabilidade pro Roger Guedes mesmo. Porque o Fábio Santos, quando ele vai bater uma cobrança de pênalti... Nossa, até gaguejeou. Enfim, quando ele vai fazer uma cobrança de pênalti... Eu não tenho mais aquela confiança que eu tinha antes, né? Visto com as últimas cobranças de pênalti ali que ele tem batido e que ele tem errado. Virou uma frequência, cara. É a realidade. E aí, né? E o Darongo tinha dado 12 minutos de acréscimo, cara. Então, tipo, se o Corinthians faz esse... Ah, sendo bem honesta, né? Sendo bem honesta. Nem se fizesse esse pênalti, esse gol de pênalti, o Corinthians conseguiria empatar o jogo. O time não jogou pra ganhar. Não jogou pra fazer gol. Essa é a realidade, né? Sendo honesta aqui. Enfim, cara. O time morto, né? De novo, Campeonato Brasileiro. O Corinthians não consegue ganhar fora de casa. Não consegue apresentar minimamente futebol, sabe? De encher os olhos. Foi aquele jogo, tipo, mano... Nossa, cara. Né? Mas eu entendo que... O meu sentimento, por exemplo, né? Vou falar por mim aqui. A sensação que eu tenho depois desse jogo, eu fiquei pé da vida? Fiquei, mas eu acho que pelo jogo de quarta-feira, que foi um jogo extremamente emocionante, que foi um jogo que você... Puta que pariu, o Corinthians já jogou pra caramba. Então, você ainda consegue dar uma passada de pano nesse jogo, sabe? Porque a gente ainda tá vivendo o que foi quarta-feira, a emoção e tudo mais, né? E eu acho que isso tá dando uma abafada no que foi esse jogo contra o Atlético, contra o América Mineiro. Só que é preocupante também, cara. Porque é um time que, querendo ou não, hoje disputa com o Corinthians no Campeonato Brasileiro. Porque é um time que tá lá embaixo também. Então, a gente precisava vencer esse jogo pra gente se afastar, de fato, dessa zona de rebaixamento, né? Mas, não. E aí, vamos ver como que o time vai se portar lá contra o Independiente Del Valle, né? Porque se jogou um futebolzinho assim, ruim, tem que dar a vida lá contra o Independiente Del Valle pra ver se consegue classificação na Libertadores, né? Mas, enfim, cara. O Campeonato Brasileiro ainda é preocupante. O Corinthians não pode só focar nos mata-matas e esquecer do Campeonato Brasileiro. Porque a gente já viu muito time fazendo isso, né, nos anos anteriores aí. Só focando nas Copas, nas Copas. E aí, quando vai olhar pro Campeonato Brasileiro ali, já é tarde demais pra você tentar se recuperar, né? E detalhe, né, pra mim, tá mais que nítido que o Corinthians precisa de um substituto pro Matheus Bidu, né? Matheus Bidu, que virou titular absoluto na posição de lateral. Hoje, a gente não tem uma reserva pra ele, né? Se a gente antes falava que não tinha um lateral esquerdo, Hoje a gente tem o Matheus Bidu, que eu acho que, né, é dono da posição ali agora. Só que o Fábio Santos não tá à altura. Infelizmente, não tá à altura. De zagueiro, acho que a gente tá bem, né, bem entre aspas. Porque a gente não sabe se o Bruno Mendes vai ficar. A gente não sabe se vai vender o Murilo ou não, né? O Iro Alberto, mais uma vez, fez uma partida daquelas, né? Até que tentou correr um pouquinho lá, mas, enfim. O fato é que a bola não chegou muito no Iro Alberto nem no Roger Guedes, né? Por causa do meio campo ali com o Maicon Fausto Vera e o Adson. O Adson tentou alguma coisinha também, mas foi um jogo horrível, cara. Foi um jogo horrível. Aquele jogo ruim de você assistir, né? Aquele jogo que realmente você queria estar fazendo outra coisa ao invés de assistir esse jogo. Enfim, nossa, eu fico com o pau de jogo até grande pra um jogo que não tem o que falar, né? Acho que é isso, né? Enfim, né? Quem foi o pior em campo, gente? Meu Deus do céu, quem foi o pior? Eu acho que Fábio Santos, Fausto Vera e Maicon. Pra mim, os três foram os piores ali em campo. E o melhorzinho, não sei. Não sei quem foi o melhor em campo, não sei. Enfim, é nóis. Respeita as minas e vai Corinthians. Oh, meu Deus. Quando a gente tenta ficar feliz... Corinthians não consegue engatar três vitórias, né? Incrível, cara. Como righticeu, não sei quem tem o melhor em campo.